Eu sou Rafael Cruz Pessoal, tudo bem? Esse vídeo é uma resposta para o de Nilson Bon sobre o vídeo que ele fez do Céu ser um plano B Na verdade, eu não... Tem até a questão que eu podia falar aqui do politicamente correto mas eu respondi para ele no comentário Então, porque eu falei que ele era politicamente correto, a forma dele criticar o politicamente correto era politicamente correta, aí teve uma polêmica, uma confusão, mas aí eu comentei e dei minha opinião para ele no vídeo dele, até no meu mesmo Ele fez o vídeo do Céu ser um plano B falando mais ou menos que a Terra teve um problema o plano original do homem falhou e que o Céu é como se fosse um conserto para esse plano que deu errado Ele falou que os testemunhos de Jeová que tem uma visão de que a Terra vai ser consertada, que ele acha mais coerente na visão cristã, teísta e, assim, eu vou falar com ele o seguinte Na verdade, eu acho que a maioria dos cristãos acreditam que a Terra vai ser consertada mesmo e que ir morar no Céu é só uma forma de falar para poder, assim, dar a minha visão e que eu acho que é da maioria das pessoas eu vou usar Apocalipse 21 no capítulo 21, versículo 1 tem uma ideia clara de que vai ter um novo Céu e uma nova Terra então, assim, na verdade tem uma restauração da Terra a Terra vira outra a Terra é consertada então, a gente não tem mais, assim, um... o povo não vai sair da Terra e ir embora no Céu e até a prova disso é porque no capítulo 2 do capítulo 21 de Apocalipse fala que a nova Jerusalém desce para a Terra e até fala que as nações vão vir inclusive, então, se você... assim, claro que o Apocalipse é muito metafórico mas você poderia interpretar que isso teria tipo uma sede e que várias pessoas morassem em outros pontos da Terra ou, não sei, até fora da Terra mas que as pessoas viriam para poder se reunir nessa nova Jerusalém que está na Terra ela desce para a Terra ela fica na Terra então, os cristãos, os salvos não vão morar no Céu eles vão morar na Terra tem um texto que eu acho interessante que não é mais Apocalipse, é Romanos 8, 22 que fala, assim, que toda criação aguarda ansiosa manifestação dos filhos de Deus então, a própria criação entende que vai ter uma restauração que é uma coisa que me ajuda muito a entender porque o mundo está desse jeito se a criação... é claro que é uma figura de linguagem mas é um jeito de falar mas se a criação aguarda uma restauração é porque ela não foi projetada para ser do jeito que é e que realmente a Terra vai ter um conserto, sim e aí, assim, é um vídeo simples, rápido mas a ideia é essa que eu acho que a maioria dos cristãos não pensa que as pessoas vão morar no Céu isso é só uma forma de falar porque realmente até eu que não sou teólogo não sou mestre, pastor, nem nada assim eu leio um pouco a Bíblia então, acho que a maioria das pessoas que leem um pouco tem essa noção que os salvos vão morar na Terra mesmo beleza? abraço aí, abraço para o Seu de News até mais!